O mundo está criando novas oportunidades de emprego no setor de energias renováveis. E aonde estão essas vagas? Descubra agora no Cashless. Se você for ver a distribuição dos empregos associados à sustentabilidade, se você fizer um cruzamento com tecnologia, quanto mais tecnológico, quanto mais sofisticado for o emprego, mais a gente vê essa distribuição sendo feita de uma maneira diferente e mais a gente vê o peso da China nesses empregos. Quando você olha para o que está acontecendo no cenário global, a maior parte da nova capacidade de energia solar fotovoltaica é produzida na China. E isso tem sido, inclusive, o maior, talvez tenha sido dentre as energias sustentáveis, a que mais cresceu nesses últimos 10 anos. Fotovoltaica, solar e também bioenergia. Quando você olha esse cenário, quando você vê um pouco, a China é mais de 80% de produção global das instalações solares fotovoltaicas. Você tem até uma certa diversificação agora para outros lugares do sudeste asiático, Tailândia, Vietnã, mas aí são mais centros de montagem, sobretudo para as empresas chinesas. Então, essa concentração desses empregos está muito associada a domínio de tecnologia, controle de tecnologia. Então, quando você olha os empregos que estão envolvidos para energia solar, 60% ou algo mais do que isso são chineses. A gente vê essa distribuição. Isso também acontece com instalações eólicas, tanto que a China é responsável por quase 60% do total. Apenas três empresas são responsáveis por mais de 50%, mais de 57,5%. Então, a gente vê isso, ele está concentrado, essa maioria desses empregos também associados a empregos eólicos está concentrado no número pequeno de países. A China dá esse 50% total global. A Ásia entra com quase 60%. Então, quando você olha para isso, você vê essa relação entre tecnologia e geração de empregos e como isso está distribuído de uma forma diferente. O cenário de, quando você vai para a energia hidráulica, aí é um pouco mais desconcentrado. A China continua sendo líder, mas você vê índia e Brasil muito relevantes. Então, você já começa a ver uma certa desconcentração. Aí, quando você vai para a biodiesel, aí sim, é um cenário onde o Brasil é o mais relevante de todos, com mais de 35% dos trabalhos, dos empregos associados a biofuel, a biocombustíveis. E isso tem a ver também com o perfil desses empregos, porque a grande maioria deles são associados a plantio e colheita de matéria-prima. Então, dado que o processamento do combustível, ele não emprega muita gente. Onde está o volume pesado de empregos é justamente no plantio e na colheita. E você tem uma dissociação também entre o valor desses salários. Empregos no plantio, empregos na colheita mais baixos, empregos no processamento e outras questões gerenciais de gestão mais altos. Então, a América Latina é muito relevante dos empregos de biocombustíveis, vai quase 45%, e o Brasil é o maior empregador de biocombustíveis líquidos do mundo. Aqui a gente está entre a produção de etanol, a produção de biodiesel, e ele começa a ir mais em direção à produção de biodiesel. Muito importante a gente ver para onde essa discussão vai, porque esse modelo de transição energética e de transição de sustentabilidade, ele vai mexer com a matriz de empregos, ele vai mexer com a matriz de habilidade necessária para esses empregos, e a gente precisa se planejar para conseguir garantir o nível de empregabilidade da população brasileira nos próximos anos. É, e aí acho que vale também entender, você falou um pouco de em que posições esses empregos estão, mas também quem são os países, as regiões que estão liderando esse movimento. Então assim, não só, também para onde esses empregos vão, porque a gente está falando de um mundo cada vez mais globalizado, com uma movimentação de profissionais cada vez maior. Então entender também quais países estão se destacando nesse movimento no momento é bastante importante. Então assim, você falou bastante da China, a gente falou bastante da China, porque é o líder, tem o maior, é 42%, o total de empregos é 12.677.000, na estimativa lá do dado que a gente viu, a China representa mais 5 milhões desse total, mas ela não é a única. Então assim, os destaques que foram colocados dentro dos estudos foram a China, o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil em segundo, mas a gente já vê assim, que tem essas tendências para essas regiões como um todo, variam os setores. Então assim, a China, que você falou, né, eles estão bastante focados em solar e eólica. A Índia, que tem 700 e perto de 730 mil postos, também está focada em solar, mas quando a gente pega os Estados Unidos, eles na verdade estão focados em diversificar. Então eles tiveram assim, eles representam hoje 920 mil empregos da área, mas eles estão investindo em várias áreas. Então quando passou, né, eles passaram uma lei de infraestrutura que foi bastante focada em transição energética, né, foi passada em novembro de 2021. Então eles têm 150 bi de investimento em solar e eólica. Aí tem 18 bi em hubs de hidrogênio, 15 bi em biocombustível. Então eles estão diversificando bastante os investimentos, o que pode gerar uma diversificação maior nos empregos criados. E quando a gente olha para a União Europeia, eles já têm um foco maior no setor de bioenergia. Mas isso também pode mudar um pouco, porque o cenário que eles estão enfrentando pode ser que acelere, né? Eles estão com um problema energético muito grande devido às questões geopolíticas. A gente já falou aqui, podem colocar lá da guerra da Rússia, enfim. A questão energética se tornou um ponto bem importante para eles, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também de um ponto de vista geopolítica. Então a União Europeia pode ser que tenha ali uma aceleração ou uma diversificação maior, mas hoje está bem focado no setor de bioenergia. Então assim, está se diversificando, está crescendo. O Brasil é um destaque dentro desse crescimento. Então assim, para saber para um desemprego de vó, tanto de área quanto de país, a gente vai precisar acompanhar ao longo do tempo e a gente vai continuar fazendo isso aqui. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Cola na gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.